o salve galera do glass bullet naraku mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo do canal hoje eu vou ensinar para vocês aqui ó é como você poder pode estar recolhendo os prêmios novos e a amazon prime acabou de atualizar aqui beleza pode ver que a gente tem aqui agora o pacote de operações especiais contém roupa da swat armas modificadas tampinha tem também o pacote do sabotador com mochila tática para quem está precisando explosivos vss é um filhote de cord elite muito bom mesmo para ele poder tá conseguindo e praticamente é gratuito vou explicar como é que funciona você vai precisar fazer o login aqui na amazon prime você vai precisar ter uma conta aí para quem não sabe a amazon aí ela é uma plataforma de compra vendas dá para você assistir vídeos ela custa se não me engano R$ 9,90 por mês beleza eu já tenho uma conta aqui da amazon e tudo mais que eu ganhei do que ele emprestou a conta aí para eu poder estar utilizando ele e mostrando para vocês beleza eu vou fazer o login aqui é muito simples vamos clicar aí vai direcionar aqui diretamente para a parte é aqui já está aí permitir porque o meu já está conectado tá ok aí vai pedir para você colocar o seu e-mail e a sua senha é se você não tiver uma conta na amazon é só você criar uma conta beleza você vai precisar aí tá assinando ou você pode estar com se alguém já tem a conta se você tem um conhecido mas se parece procedimento que eu fiz aqui que é o que eu vou utilizando presa então vou permitir ela permite o acesso agora vai aparecer a opção aqui embaixo deixa só carregar Olá carregou beleza e eu vou colocar agora em receber o prêmio itens enviados para caixas de mensagens esse aqui eu vou conseguir resgatar é importante você pegar esse item porque depois ele expira certo toda vez que ele liberar o item aqui você já pega porque senão ele expira e você não consegue pegar ele de novo beleza então vamos abrir a caixa aqui para mostrar para vocês o pacote para operações especiais certo olha lá esse daí é o pacote que vem essa recompensa será enviado aí para nossa caixa de mensagem então não é sorteio não é nada já vem todos os itens aí ó veio mano muito legal mesmo tá era um pacote completa que eu já tinha um aqui e aí me 16 também já tinha algumas e só juntou então muito bom mesmo caso ficou alguma dúvida também espero que vocês deixem nos comentários tá que eu respondo também tem o grupo do whatsapp aí também beleza então grande abraço e fui